Música Fala aí pessoal, beleza? A gente vai ver com mais um vídeo, galera Essa vez aqui com mais um vídeo de ponto e blank Mais um vídeo de ponto e blank Primeiro vídeo do ano, primeiro vídeo de 2017 no canal Feliz ano novo, atrasado pra todo mundo Feliz ano novo, que espero que tudo dê certo Nesse ano pra vocês, que não reprovem Na escola, que passem de ano Que passem na faculdade, que vão bem aí na aula Clã, é nóis, tamo junto Sempre, clã, e também um Feliz Natal Atrasado, mas eu acho que eu dei Feliz Natal já no vídeo Anterior, mas é nóis, Feliz Natal atrasado E Feliz ano novo, atrasado, né? O Acri sempre atrasado aí, clã, é nóis, tamo junto Deixa aquele seu like no vídeo pra fortalecer aí Se você vai acompanhar o canal esse ano Se você curte o canal e que você quer sempre ver vídeo no seu canal Deixa aquele seu like no vídeo, que fortalece Pra caramba, clã, aquele seu likezinho, ajuda bastante O canal, e também Eu queria informar que tamo com uma parceria Bacana no canal esse ano, que é o Planet Games Cara, que é uma loja de cash, onde você pode Comprar cash de vários jogos aí, tem cash Pro League of Legends, tem cash pro Crossfile Pro Aface, e pro PB também, cara Lá você faz o depósito Na conta lá do Alisson Acho que é Alisson, isso mesmo, na conta do Alisson E ele faz o envio Do cash pra você imediatamente Aí você não tem que esperar um dia todo Pra você receber seu cash, e você recebe O cash na hora, mano, é muito da hora A loja, cara, eu já tive amigos Que só compram lá, e a entrega É bem na hora, cara, no máximo 5 minutos Ele tá entregando pra você o pin, cara, após o depósito Beleza, clã? Então tá aí Uma indicação aí E uma parceria nova com o canal, que é a Planet Games Tamo junto, vou tá deixando os links aí No comentário, na descrição do vídeo aí O Facebook, o perfil do Alisson também E outras coisas aí que tiver Tamo junto sempre, é nóis E vamos jogar aqui uma partida que eu não sei mais como joga isso Clã? Eu tô ligado que chegou aí vários itens novos Itens não, cara, chegam uns personagens novos aí Que os caras estavam falando, deixa eu ver aqui Chegou, ó, chegou o Kaimon Grey Kaimon Grey, cara, desculpa Kaimon Grey, olha como ele é Ele é gordão, tô ligado, é meio gordo Não é magrinho que nem a show Chegou o Show Ninja, ó Olha o Show Ninja Olha, moleque Olha o Show Ninja, ó Que delícia, cara Vamos ver aqui, ó O cara de Grey de costas Tem uma mochilinha bacana Tem uma fengzinha aqui Já veio uma feng de brinde Vamos ver aqui também Tem o The Fox Ninja, ó O The Fox Ninja, gordão Bacana, ó o The Fox, hein, mano? Tem o Leopard Bop, ó Olha Leopard Bop já tinha, né, velho? É o cara lá do Negão da bocharia, não Tem o Wolf Ó o Wolf aqui, ó Olha, lourinha Lourinha do Chan Vamos ver quem mais aqui E a Rica Ninja Opa, essa aqui ficou Nossa, a Rica ficou bacana, velho Acho que foi o que eu mais gostei Foi essa daqui, ó Bacana essa Ninja Naruto Quem mais? Já vi todos Já vi todos, né? Não tem mais nenhum pra ver Acho que é só esse mesmo Então, galera Esse aqui é o personagem novo Deixa eu ver se chegou Algumas armas aí Nova Não chegou arma nova Tá tudo Tudo velho Tem um kit Pro C agora E é basicamente isso Vamos procurar uma salinha Pra gente jogar aqui Pra gente só aquecer aqui no game E vocês podem Galera, comentem Eu quero que vocês comentem aí Jogos Ou então Alguma série Que você quer ver no canal Que você Faz tempo que você não vê no canal E você quer ver no canal Comenta aí Uma série que você gostava Eu tô pensando em voltar Com um desafio aceito Que é o desafio dos inscritos Onde você posta lá o desafio E eu tenho o que fazer Eu vou voltar com esse desafio Nesse canal E provavelmente Essa semana Eu vou postar um vídeo De desafio aceito Beleza? Deixa eu procurar aqui uma sala Mano Vamos procurar aqui uma salinha Pra gente brincar, mano Só que eu não tô achando, mano Vamos ver se a gente acha Aqui uma sala Que é Ó, os caras tão upando aqui, ó Vamos entrar aqui no UP Tá cheia Tem outra salinha aqui de UP Vamos entrar aqui Vamos entrar de CT, né, cara? Pra gente ajudar os brothers aqui A foder o UP dos caras Vamos dar um iniciar Deixa eu colocar um 120, né? Pera aí Vamos colocar um 120 aqui Pra gente imitar Cadê? Essa aqui Essa daqui, ó Cadê? 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 Cadê o outro, mano? Tá, vamos lá Dá um gol aqui Vamos lá Uma zera Tamo ganhando já, mano Tamo entrando e tamo ganhando Vamos lá Vamos aqui Vamos, clã Deixa aquele seu like no vídeo Pra fortalecer É nóis Comenta aí a série Que você quer ver no canal Que antes tinha E agora não tem mais Ou então alguma série nova Que você gostaria de ver no canal E algum jogo novo também Que você gostaria de ver no canal, clã É nóis Eu tô pensando também Trazer bastante CSGO no canal Eu vou trazer bastante vídeo de CSGO Já vamos rushando aqui, ó Não tem granada Tamo de AC 2010 aqui Tá porra, cuzão Deu não, mano Não deu não, cara O cara tá de... Nossa, o cara levou todo mundo, cara Nutella, mano Nutella Ah, então é assim, né, Nutella Então é assim, né, cara? Vamos puxar aqui a nossa... Ó, cara Tá porra, mano Caracol raivoso Levou mais um, cara Os caras tudo com máscara de galinha Eu queria essa máscara, mano Tô pensando em colocar cash Só pra comprar essa máscara, velho É muito OP, cara Essa máscara, mano Olha o cara de Chris aí E faleceu, mano Ficou só mais... Só um vivo agora Que é o... O mano do cara Gold Calif, é isso mesmo? Gold Calif Aqui é sua, moleque Tem mais um também, ó Tem um ST Prozinho Que tá vindo lá pela base Dando um rolê no mapa Baroto Bora, time Pra acabar pra hoje, cara Esse vídeo é pra hoje ainda, clan Eu quero postar esse vídeo hoje Ele é na segunda Então bora morrer logo Ó, o cara levou um já Cabeça quadrada do cara Como assim, velho? Ué A cabeça do cara é quadrada, mano Parece aquele cara Daquele... Daquele vídeo do Facebook Tá ligado? Que tava cantando a... Aquele cara daquele vídeo do Facebook Que tava fazendo um convite, mano A cabeça do cara é quadrada, cuzão Que é isso? Como assim, mano? Como assim, velho? Ai, meu Deus Cabeça de Minecraft, cuzão O cara passou Ele nem viu, velho O cara entrou no bomb E ele não viu, mano Que loucura é essa, clan? Ó, o cara plantou Ele vai achar que é B, mano Mas tá aí o cara Ó que viagem, mano Ganhou um round Cabeça de... Boa cabeça de Minecraft Ai, cuzão Mano, tá bugado O personagem não era assim antes não, cuzão Tá aí, cabeça quadrada agora Ah, cuida logo, doença Ah, mano Vamos quicar ele Vamos quicar ele, ó 9, 9, 9, 9 9, quica, quica sem arrombado Quica, quica 9, 9, 9, 9, 9 9, 9 9, 9, 9, 9, 9 Quica, quica, quica Ah, não vai dar não, hein, claro Quando não dá 9, mano Não deu, não deu, não deu E eu quicar o cuzão Cabeça de Minecraft Vamos avançar agora, hein, clã Vamos avançar, hein Ah, meu Deus, cara Meio uma assistência E faleci Faleceu Vamos mais uma partida aqui Mas eu vou mudar Deixa eu mudar aqui a arma, cara Mano, agora eu fiquei bolado, cara Os caras tão tudo de OA aí Os caras tão de Cris Os caras tão falando que a Cris Tá melhor que OA, velho Não sei se é verdade Será que é verdade, clã? Comenta aí Se vocês tão ligados Nessas mudanças aí Que eu não tô ligado Os caras tão falando Mas os caras tão falando que a Cris Tá melhor que OA, velho Não sei se é verdade Vamos que vamos Entramos aqui na partida Espero que eu consiga entrar no primeiro round Vamos lá, clã Esse vídeo é só pra aquecer, cara É só pra informar Que tamo de volta aí no canal Ativa vídeo todo dia Eu acho que provavelmente Um ou dois vídeos todo dia no canal Tô querendo voltar Ativo bastante no canal Vídeo todo dia Vou também fazer live No final de semana, clã Provavelmente no final de semana vai ter live E é nóis Tamo junto Vamos que vamos Será que eu vou entrar junto na partida? Opa, entramos junto Vamos que vamos Vamos de UA agora, hein Vamos de UA agora Os caras não tão entrando Do outro lado, velho Aí fode, mano Os caras não tão entrando Vai lá, vai lá, vai Acusão, vai lá, Acusão Nossa, que lag Nossa, mano Travou meu game O cara me deu a HS Beleza, velho Meu jogo travou O cara usou um hack de travar E me matou Beleza, mano Cadê o cabeça em Minecraft? O cabeça em Minecraft Não entrou na partida agora, hein Olha o cabeça em Minecraft Isso aqui, cuzão Olha o cabeça em Minecraft Nossa, a cabeça desse cara, velho Que viagem é essa, mano Olha o cabeça em Minecraft Tá, ativa aí Olha como ele vai Já matou um aí, moleque Falta quantos? Falta só mais Só o caracal raivoso, mano Passou lá, ó Passou pro B O cara não viu, ó Matou o brother de costas Cadê o cara com raivoso? Vai, vem O cara com raivoso Vai, cabeça de Minecraft Vai, que é tua Cabeça de Minecraft Olha o brod aqui Matou o cara, mano Vai lá Vai pra cima do cara, mano Os caras vão deixar o cara Plantar lá no B, velho Vai, cabeça de Minecraft Vai, cabeça de Minecraft Vai, tua Cabeça de Minecraft Vai, que é sua Cabeça de Minecraft Vai, que é sua Cabeça de Minecraft O cara vai plantar B, né, mano Certeza, né Bora, cabeça de Minecraft Trollou Perdemos, perdemos, perdemos Acabei de Minecraft Não vai conseguir ganhar esse round Ainda vai no shield, mano Olha como ele vai Colocar na mira dele Na mira dele Olha lá Faleceu Boa Vamos lá, clã Vamos lá, clã Vamos lá, clã Vai dar bom agora, hein Vai dar bom agora Vamos ver se ela vai lotar Falta só mais um Pra lotar a sala Vamos aqui, vamos Agora vai dar bom, hein Agora vai dar bom, hein O cara já vai roxando aqui no largo Vou junto com o brother aqui, ó Vai morrer Vai morrer que eu estou ligado Que ele vai morrer Vai tomar uma rajada Que porra é essa, mano Esse cara que me travou naquela hora, mano Busão, mano Vamos lá, clã Vamos que vamos, clã Vamos segurar esse Esse rush aí, clã Olha o cabeça de Minecraft ali Vai, cabeça de Minecraft Pegamos um Tem mais um aqui, clã Mataram a cabeça de Minecraft Boa, cabeça de Minecraft É nóis, cabeça de Minecraft Vamos que vamos, clã Tem mais um aí, já morreu Deve ter aqui em cima, hein Calma, o fatio passou Fatio passou, hein Fatio passou Talinho Mata ele, cuzão Mais um aqui Ah, ia matar outro, clã Boa, boa É nóis, tamo junto, tamo junto Vamos virar esse game Vamos virar esse game, hein Tudo nosso Tudo nosso Nada deles Nada deles Tudo nosso Quem é que vem comigo no largo? Ninguém vem comigo no largo, não? Então eu não vou, não, mano Não vou pro largo, não, hein Tem aquele cara daquele hack Que trava a gente e mata, mano Prinks Acabei de Minecraft Tá de Snipe agora, hein Agora vai dar bom, hein E aí, bro De aí, Kaique Supremo Ah, você quer não, Kaique Aí não dá, cara Eu tô de lá Aqui, se eu não pegar o lá Eu morro, mano Boa, cabeça de Minecraft Cabe de Minecraft joga muito, mano O cara já avançou por aí, hein Cuidado, cabeça de Minecraft Cabe de Minecraft morreu Peguei um já Calmou Calmou, clã Calmou Matar nosso amigo Cabe de Minecraft Não vai ficar assim não, hein Morre, roubado O cara não morre, mano Tem um aqui, cuzão Cuidado, clã Cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí, dub Curticou bem Não vai se matar não, Curticou bem Quem entendeu a referência Não vai se matar não, cuzão Boa Nem ganhei assistência, mano Volta, volta, volta Que deu ruim Volta que deu ruim Peguei, cuzão É nóis, cuzão Olha, Curticou bem Deu assistência, hein Não vai se matar aí, Curticou bem Vamo lá, vamo lá, vamo lá Cinco Melhor nome Melhor nome Vamo ganhar, vamo ganhar, vamo ganhar, clã Já vamo fazer aquele rush aqui, ó O rush do piercing shot, ó Rush do piercing shot, ó Ó como ele é, ó Cê vem aqui, ó Cê espera os caras virem aqui, ó Pega um já Ai, caralho É da boa, vamo lá Último round 2x2, 2x2 Pra decidir, hein Pra decidir Agora não vou mais avançar, não, cuzão Vamo ficar recuado aqui mesmo Vamo garantir o round Vê se alguém vai rushar aqui no largo comigo Ninguém vai rushar largo Então eu não vou, não Ah, o cara rushou ali, ó Vamo contigo, brother Tamo junto, cuzão Vai lá, vamo rushar Vamo rushar a costa, cuzão Vai que é sua Vai na frente Se tiver alguém, você me avisa O cara passou correndo ali, ó Cê viu, né Cê viu, né Cabeça de Boa Boa Vai na fé, vai na fé, vai na fé Vai na frente Vai tecando que eu vou Vou matando Meu Deus, cara Não, mano Não, não, não Como assim, velho O cara me deu só uma No meio da beça Olha isso, velho Ah, clã Já era Já era Cabeça de Minecraft morreu Todo mundo morreu E perdemos, clã Então é isso, cara Uma vida de um maroto Não foi aquela gameplay top Matando todo mundo Mas só pra gente brincar Só pra gente voltar ativo aqui no canal Só pra informar pra vocês Que o canal tá de volta ativo Tamo junto aí Um abraço Cabeça de Minecraft Pra galera que tá na sala É nóis Tamo junto Deixa aquele seu like Pra fortalecer Tamo junto Valeu Falou Fui